Bom, boa tarde a todos, obrigado, é um prazer enorme estar aqui, poder falar para vocês e compartilhar um pouco do que eu e meus colegas na Egon Zender, a gente tem visto e trabalhado aí com os nossos clientes sobre esse tema de transformação digital e os desafios que isso traz para vocês, líderes, nessa jornada que tem sido bem interessante. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui um pouco e vamos ver, espero também trazer insights, mas também levantar mais perguntas, porque eu acho que não tem, talvez, nada muito ainda certo nesse mundo hoje. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala, transformação digital, o que é? Parece muito simples, é só aplicar as tecnologias digitais, hoje, a operações, a interfaces com clientes para você ser mais eficiente, criar modelos de negócios inovadores, está na agenda de todo mundo, de todo C-level, de todo diretor, todo executivo. Tipicamente, o que a gente vê é que as empresas que estão mais próximas do consumidor final são as que estão mais avançadas, mas acho que praticamente todo mundo está aí com esse assunto em mente. E acho que quando a gente fala mais de B2B, o que a gente vê é uma aplicação maior, vamos dizer assim, para as operações, para ganhos de eficiência, mas acho que é um tema bastante forte. Mas onde a gente vê bastante desafio, e isso é onde eu atuo mais fortemente, é em relação a pessoas. E como ainda são as pessoas que fazem tudo acontecer, por mais que a gente tenha tecnologia, e tenha máquinas, e tenha várias coisas, é aqui onde a gente vai, é onde a gente vê que muita coisa, por mais que a gente pense e prepare e invista, é aqui onde muita coisa pode dar errado. E eu vou compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje. Então, as pessoas são, de fato, fundamentais para que as coisas aconteçam. Então, o que são os desafios? O que a gente tem visto aqui, em termos de principais desafios que as organizações estão enfrentando, e, consequentemente, os líderes estão enfrentando? A primeira coisa que a gente vê, principalmente quando a gente chega a algum cliente, eu chego a algum cliente, é essa pergunta, acho que tem que ser feita. O que é ser digital? Até porque, antes de falar de pessoas, que pessoa eu preciso, como é que eu preparo as minhas pessoas, o que é ser digital para aquele negócio? O que é ser digital para nós, para a minha empresa? Então, antes de você pensar, eu preciso trazer uma pessoa, eu preciso mexer na minha organização, eu preciso redesenhar a organização, o que isso significa? E acho que, a partir daí, tem todo um tema que é relacionado também a clientes, então, como é que eu entendo o meu cliente, como é que eu sirvo o meu cliente, para eu saber o que é ser digital, eu tenho que pensar nisso. E daí, se eu sei também o que é ser digital, ou o que é ser digital em que tempo, como é que eu chego lá, aí eu tenho que pensar, ok, quem vai ser responsável por isso dentro dessa organização? Que skills que eu preciso? Que habilidades? Que experiências? Eu tenho isso dentro? Ou eu vou ter que trazer de fora? Como é que eu preparo as minhas pessoas dentro? Que mix de talentos eu preciso? Não é também aquela questão de, ah, então eu vou trazer alguém de fora que vai resolver tudo. Não é só isso também. Como é que eu preparo? Na nossa visão, na minha visão, você tem que fazer um mix, de fato. Como é que eu encorajo inovação e aprendizado dentro de casa? E como é que a minha cultura vai mudar e deve mudar? Então, essas são as principais perguntas que eu acho que vocês também devem estar passando por isso o tempo todo. Porque é muito diferente uma empresa que nasce, vamos dizer assim, digital, sei lá, um Uber da vida, etc., do que alguém que tem que se transformar. É bastante diferente isso. E eu acho que também tem uma pergunta que fica, é, tá bom, então eu preciso trazer, eu preciso transformar aqui dentro, eu vou fazer a minha organização. Tem tantos nomes e cargos e especialidades, e aqui eu coloquei, até talvez para efeitos, até exagerado e ilustrativo, mas tem mil e um nomes que você pode dar, e eles são todos até, assim, chiques e fancy, todo mundo, ninguém mais quer ser o diretor de produtos ou o diretor de canais e por aí vai. Todo mundo quer ser o expert em user experience, eu quero ser o chief digital officer, eu quero ser, porque é muito mais legal você ser isso hoje. Só que é bem importante você saber o que você precisa, antes de sair criando cargos, criando áreas, porque cada vez que você também põe uma pessoa, cria-se uma pirâmide embaixo. Então, é bem importante pensar nisso. E, óbvio que você tem funções para serem desempenhadas, mas você tem que pensar muito bem antes o que você precisa e quem vai desempenhar. Porque também tem um outro ponto, nem sempre você vai trazer alguém de fora. Acho que muitas vezes você pode ser que você precisa trazer alguém de fora, mas não é sempre assim. Então, essa sopa de... não é nem de letras, mas também é de nomes, ela tem que ser bem pensada antes de você trazer. Porque, às vezes, o seu próprio diretor de produtos é o que vai fazer, o seu diretor de marketing, o seu diretor de TI. Aliás, tipicamente, esse tema todo de transformação digital começou muito em TI ou marketing, ou é até com uma junção desses dois perfis, digamos assim. E aí, eu acho que é importante falar o seguinte, quando a gente traz, quando vocês trazem alguém de fora, e acho que, em muitos casos, você precisa, de fato, trazer alguém de fora para trazer um conhecimento, trazer um aprendizado e ter um... vamos dizer, ser um catalisador dessa transformação digital, acho que tem algo muito importante. porque o que a gente vê também é, muitas vezes, as organizações trazem alguém de fora e não funciona. Dali seis meses, a pessoa vai embora, a organização está brava com essa pessoa, essa pessoa também está brava com a organização, foi uma frustração, não se tem mais credibilidade para aquela transformação com aquela pessoa. E por que isso? Acho que tem vários aprendizados aqui. Um deles é que, em geral, alguém para fazer a transformação digital funciona melhor se essa pessoa não é alguém que nasceu e viveu sempre no digital, porque, tipicamente, essa pessoa não sabe transformar. Ela já nasceu daquele jeito. Então, alguém que foi de Google, Facebook, etc., ele já tem a cabeça setada para aquilo. É até mais eficiente se foi uma pessoa que já fez uma transformação. Eu vou falar um pouco disso depois, mas também não tem tanta gente assim. Então, tem uma questão de demanda e oferta. Agora, o que é fundamental? O que a gente espera desse líder digital? É alguém que tem que vir para uma organização mais tradicional, digamos assim, para uma grande corporação, etc., para uma empresa mais tradicional, e tem que ter respeito pelo legado. Ok, eu tenho que transformar, mas eu tenho que ter entendimento, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que ter equilíbrio. A gente vai transformar, mas eu tenho que saber respeitar o que existe. Não é também passar a mão na cabeça, mas tem que ter essa maturidade para saber aproveitar o que tem. E eu acho que, do que eu tenho visto, muitas vezes, quem chega, chega com uma superansiedade, e também quem recebe, recebe com uma expectativa tão alta de que a transformação vai ocorrer em três meses, e daqui a três meses a minha empresa é totalmente digital, minha organização é totalmente digital. E também precisa saber trabalhar com as pessoas, porque, senão, você cria um certo medo de que chegou aquele bicho-papão, então, só ele é inteligente e todo mundo é idiota aqui. Então, agora, só o Chief Digital Officer é que é o esperto, o inteligente, e ninguém mais serve. Então, cria também uma rejeição. E, dali, seis meses, essa pessoa vai embora e ninguém mais aceitou. Então, de um lado, tem muito de peso nessa pessoa que chegou, mas também tem muito de peso em quem também vai acolher. Então, tem que ter um processo também de integração, mas é um trabalho de dois lados. E tem que ter um forte apoio do CEO, da alta gestão, do conselho, para apoiar. Porque também não pode se achar que essa pessoa chegou e sozinha ela vai resolver. E esse apoio tem que ser constante. Então, é muito importante, porque isso é uma jornada mesmo, é uma trajetória. Então, isso tem que ser bem cuidado. O que a gente vê? O que são boas práticas, então, para talvez sumarizar um pouco disso que eu estou falando? Então, o que a gente vê? Quem está fazendo bem? Quem está transformando bem? O que está fazendo? A gente vê uma cultura de aprendizado top-down. Então, a liderança tem que pensar que ela também vai aprender. Então, tudo aquilo que eu fiz a minha vida inteira nessa organização, para ser bem-sucedido, eu vou ter que aprender coisas novas. Eu estava conversando com os colegas na hora do almoço e a gente estava falando muito disso. Tem que aprender. E a gente tem que estar aberto para aprender. Eu cheguei até aqui com uma fórmula que não é mais a mesma. Então, à medida em que eu, líder, eu, liderança, estou fazendo isso, a minha organização vai ver que é assim também. E, mais uma vez, esse comprometimento que a outra gestão tem que ter. Essa estratégia de talentos interna e externa é importante. Então, eu não posso esquecer o meu talento interno. Outra coisa bem importante é que a estrutura organizacional vai mudar, então, ela é menos estática. Acho que, até hoje, as estruturas organizacionais ficavam por mais tempo da maneira como elas eram, ou funcional, ou matricial, etc., mas elas ficavam por mais tempo. Então, daqui para frente, elas vão ser mais ágeis, mais flexíveis. Então, a gente vai ter que viver com mais ambiguidade e elas vão mudar mais tempo, até porque, para ter essa transformação digital, a gente vai ter que passar por fases. Essa cultura de aprendizado, de flexibilidade, ela vai ter que, aos poucos, ser, vamos dizer assim, ser construída, e é isso que essas organizações têm feito. todo esse tema de visão de cliente, que a gente fala muito, que eu acho que é algo que não é novo. Quando a gente fala visão de cliente, eu me lembro, eu trabalhava em banco, sei lá, mais de 10 anos atrás, e a gente já, todo mundo já falava, visão de cliente, organização centrada no cliente, e multicanal, etc., e mil coisas. É que, hoje, a gente tem muito mais ferramentas para fazer, você tem muito mais dados para tomar decisão, você consegue trabalhar essa melhora. Então, na verdade, acho que o ponto aqui é como é que você usa dados para alimentar e para ter mais insights sobre cliente. Como é que você traz isso para dentro da organização, de forma que todo mundo pense assim. E um outro tema que eu acho que é bem importante que essas organizações têm feito é ficar mais próxima e trabalhar aprendendo também, muito mais próxima de empresas pequenas. Então, startups, laboratórios de inovação, são parcerias com universidades, com incubadoras, etc. Que eu acho que é algo que, para as empresas mais tradicionais, antigamente não era tão feito. Era muito feito dentro de casa, muito mais, vamos dizer assim, secretamente, porque isso era muito proprietário nosso, e depois a gente lançava no mercado. Era muito mais assim. E hoje é tudo muito mais aberto, porque eu preciso ser rápido e eu preciso trazer conhecimento de fora também. e essas empresas têm feito muito isso. Aqui no Brasil também a gente tem exemplos assim. Então, acho que isso é o que tem sido muito usado e com sucesso. E o que a gente vê também, pensando em boas práticas, ou o que funciona? Pensando agora o que funciona em termos de o perfil de um líder digital, que pode estar dentro da sua organização ou pode ser essa pessoa que você traz de fora. Então, que características, vamos dizer, críticas, esse líder digital tem? Algumas delas, o líder não digital também tem. Então, por exemplo, visão estratégica e de mercado. Isso a gente diz que um líder tem que ter, mesmo antes de falar de transformação digital. Então, é alguém que olha a tendência de mercado e que tem isso na veia, e que olha cliente também. Então, é alguém estratégico, é alguém que está sempre olhando o mercado. Isso, em geral, um líder tem que ter mesmo. Agora, é alguém que é muito voltado à mudança, sabe lidar com mudança, com mudança rápida. É alguém que gerencia trade-off. Isso é bem importante. Por quê? Porque é alguém que tem a noção que não dá para ter tudo. Como as mudanças que a gente vai enfrentar e já está enfrentando são rápidas, então, infelizmente, não dá para ter. E eu não sei se vocês, alguém aqui já leu, mas tem um livro muito bom que se chama The Paradox of Choice, que fala que o ser humano é sempre infeliz porque a gente sempre tem que fazer uma escolha, porque nunca dá para ter tudo. Quando você come carne, você não pode comer frango. Quando você casa com uma pessoa, você não pode casar com todas as outras pessoas. Então, o ser humano é eterno e infeliz. E a mesma coisa. Quando você faz um trade-off, você quer investir em uma coisa, você não pode investir em outra. Quando você lança um produto, você não pode esperar para... Não é verdade? Esse livro é muito bom. Aliás, eu esqueci o nome do autor, mas ele é excelente. Quando você vai no supermercado, você vê aquele monte de produtos, você fica infeliz porque você não pode comprar todos. Aliás, esse é um professor de uma universidade, ele até fala que é melhor você ter menos escolhas. Por exemplo, em um menu de um restaurante, em uma prateleira de um supermercado, porque aquilo angustia o ser humano. Então, saber lidar, saber engajar stakeholders, saber lidar com a mudança, saber gerenciar trade-offs é bastante importante. O que mais? Essa coisa de paixão pelo cliente, obsessão pelo cliente, ser customer-centric é bastante importante aqui. Qual é um pouco, talvez, do Twica, a diferença aqui? É você pensar não só no cliente de hoje, mas pensar no cliente de amanhã, porque isso está por causa dessa coisa que está evoluindo mais rápido. Depois, tem esse data-centric aqui, que a gente na Egon não achou ainda o nome bom em português. Desculpem que eu deixei aqui em inglês, mas é alguém que é obcecado por dados. Para usar o dado de uma maneira em que você está sempre se alimentando com dados para tomar decisão. Qual é o cuidado aqui? Não pode ser aquela coisa do boy or the ocean. Eu tenho tanto dado também, eu me afogo em dados. Acho que hoje existe ferramenta suficiente também para a gente não fazer isso. Mas como é que a gente usa dados de forma inteligente para que eu, assim, real time, consiga tomar decisões e justamente ajustar o meu produto, ajustar a minha oferta, tomar decisão rápido? E é alguém assim. Até, tipicamente, a gente vê pessoas que são, sei lá, chief digital officers, etc., com formação em matemática, em economia, etc., às vezes até com formação mais em exatas por conta disso aqui também. E o último é essa capacidade de adaptação, por conta disso tudo também que eu estou comentando aqui. E é alguém que é, então, lida com ambiguidade, lida bem com mudança. E essa coisa da curiosidade que eu estou mencionando aqui é alguém, inclusive, que é uma curiosidade tão alta que é uma pessoa que até, em geral, gosta de se provar errada, porque ela tem curiosidade, então, ela pede feedback, ela desenvolve alguma coisa, ela vai e pede, isso está bom, isso não está bom. Ela, inclusive, quer ser criticada e quer ser provada errada para sempre estar melhorando. é essa característica de uma pessoa que busca isso. Está bom? E como é que a gente atrai? Se eu vou atrair uma pessoa assim, de fora... Ah, e antes só de eu falar disso, eu acho que a gente tem que olhar se dentro da organização a gente não tem pessoas assim. Nem sempre, apesar de que na Egon a gente faz o search, mas a gente também faz o development. Então, nem sempre você precisa contratar alguém de fora. Muitas vezes a gente tem gente dentro. Acho que é bem importante pensar isso. Agora, quais os desafios se você quer atrair alguém de fora? Então, a demanda é alta, hoje a demanda está alta, porque todo mundo está buscando também trazer pessoas assim para integrar essas pessoas dentro. E essa integração pode ser difícil, como eu já falei. Então, tem que cuidar muito, como é que você traz, como é que você faz com que essa pessoa faça parte da equipe. Tem um tema também que, para trazer, muitas vezes não é tão fácil, porque a nossa cabeça, eu falo a nossa porque eu também estou no mercado não tem bom. Quando a gente olha um currículo, por exemplo, de alguém que está nos 20s, nos 30s, e começou uma carreira mais tradicional, depois passou por uma startup, e já mudou de duas, três, faliu três empresas, por exemplo, a gente olha isso e a gente fala, putz, essa pessoa é um hopper, é um jump, é isso, é aquilo. E a gente tem um certo preconceito. Então, às vezes, tem uma certa mudança de paradigma que a gente tem que fazer, muitas vezes. E a outra coisa é todo o tema de remuneração e incentivo. Muitas dessas pessoas, como tem até mais uma propensão a risco, a maneira que a gente mede, a maneira como a gente remunera, tem que ser um pouco diferente. E eu acho que isso, muito se fala sobre isso também, tem vários artigos, acho que isso vai mudar também para o futuro, de ter componentes mais variáveis, mais atrelado à equity e assim por diante. E o outro tema, acho que está atrelado a tudo isso que a gente falou, é um tema que a cultura, com tudo isso, acho que a cultura como um todo das organizações vai mudar. Então, na medida em que você traz pessoas assim, mas que também as pessoas que a gente tem dentro das organizações vão também aprendendo mais, ficando mais flexíveis, etc. A gente vai ter organizações que são mais, não que elas não sejam estratégicas, mas que elas vão pensar, mas também vão agir mais rapidamente, testar mais e ser mais abertas ao erro. vão ser mais ágeis, vão ser menos hierárquicas e mais, vão atuar mais em rede, vão ser mais, o primeiro nível vai ser mais próximo do último nível. A gente vai ter menos olhar a produto e mais olhar na experiência de cliente. A gente já tem empresas que, por exemplo, nas áreas de produto, tem designers, e não só pessoas de produto, designer, por exemplo, de serviços, de experiência, para desenhar experiência. Todo aquele tema de dados que eu falei, quer dizer, todo mundo muito mais usando dados para tomar decisões. Então, acho que tem todo um tema cultural que não é também, não é para se esquecer disso, mas é algo que leva tempo. E, por fim, acho que minha última mensagem é que isso é uma jornada para cada um de nós. Então, não tem muita volta. Acho que o que a gente tem mesmo é que pular nesse barco. Então, acho que as mensagens, elas são de adaptação, não somente fazer o mesmo. E leva tempo. Eu acho que, da nossa experiência, inclusive fora, os nossos colegas que já estão há mais tempo nisso, acham que leva dois anos, pelo menos, para você começar a ter, de fato, uma transformação digital, cultural, etc. Enquanto isso, a vida está aí. A gente tem um negócio também para tocar. E cada um de nós, cada um de vocês, são especialistas no negócio de vocês. Então, isso também não é para ser desprezado. Então, tem todo um conhecimento aqui acumulado que anda em paralelo com essa transformação. Acho que a minha mensagem final é busquem atrair os melhores talentos, mas também trabalhar bem com as pessoas que vocês têm. E ter disso o melhor aprendizado possível. Vocês vão ter erros aí. Então, testem, experimentem e convivam bem com esses erros, porque acho que no final só tem um caminho, que é esse mesmo. Então, sejam bastante abertos, acho que aprendam com as pessoas que vierem e busquem, acho que o máximo de integração que vocês possam ter. É isso.